E aí galera beleza? Então pessoal eu tive um problema com o microfone em alguns vídeos né porque eu levei o adaptador eu não consegui arrumar alguns microfones a tempo e levei o adaptador usando o P2 muito ruim aí se vê aí vê o que deu né deu nisso né então eu vou narrar algumas partes aqui por onde eu tô passando em São Paulo né aí eu tô passando nessa hora eu tô passando por Caieiras indo em direção em Mariporã onde meu irmão mora eu vou começar a viagem de verdade assim depois que eu visitar todos né ainda passo depois dessa minha irmã ainda passo lá em Rosalegre para visitar meu irmão mas é muito legal peguei uma estradinha muito legal aí ó umas curvinhas legais aí e tal ficou bem legal pouco trânsito nesse dia ainda bem mesmo sendo durante a semana como era um pouquinho depois do Natal mas ficou calmo aí esse lugar foi legal aí eu vou mostrar a casa dela e tal a Patrícia que eu passei antes né eu não gravei lá porque tava chovendo aí e acabei guardando a câmera e acabei não gravando lá na casa da minha outra irmã né aí tem essa minha irmã que mora em Mariporã e depois meu irmão também não consegui gravar do meu irmão porque tava chovendo lá uma parte mas foi muito legal show de bola mas já tá visitado todos tirei foto com todos foi muito legal então passei por Caieiras olha que bonitinha estrada bem arrumadinha né tô indo pra casa da minha irmã aí daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Só tomei um café aí com a minha irmã Fiz um tempo com ela E fui lá curtir O meu irmão É isso aí galera